A bancada democrática, parabéns também, porque dois integrantes tiveram um jogo beneficente em Diamantina, nesse inimigo, né? Um jogo no estádio do Tijuco, Dada Maravilha. Que coisa, né? Que povo maravilhoso. E arrecadou esse jogo. Diamantina. 500 quilos de alimento não perecíveis para o asilo Frederico Ozanan de Diamantina, mas que maravilha, Dada. Foi uma festa. Foi encantador. Povo maravilhoso. Diamantina. Que coisa, amigo. Olha na raiva do Tijuco. Na raiva do Tijuco, pesado. Ele ia apertando o botão errado aí. E depois do jogo, amigos de Diamantina contra amigos de imprensa, o jogo foi bom, Dada? Foi bom. O time do Willian toca uma bola apertada. Que time bom. Gostei, Dada Maravilha. E o Júlio Maravilha. Não é bom. Então, parabéns aí à comunidade Diamantina e região. 500 quilos de alimento não perecíveis. E em dezembro, dia 19, a próxima parada da bancada democrática. E mais um jogo beneficente para ajudar aí as pessoas carentes será em Lagoa da Prada. Lagoa da Prada. É o secretário de esporte, o Jufar Farmel, está esperando você lá, Dada Maravilha. Lagoa da Prada é do Gilberto Silva. Isso. É Gilberto Silva.